Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Juts, aqui no canal do Zang e do Fidel, uma leve pausa porque eu tinha esquecido de apertar o play no timer aqui Então na última parte a gente começou a entrar aqui nessa facção da Septimania né, ela tem algumas cidades aqui Só que sem converter minha cidade fica meio difícil eu poder me expandir, então eu tenho que esperar terminar de construir minhas coisas aqui E ao mesmo tempo, acho que não foi na última parte na verdade, foi na penúltima, temos essa facção de Vassalo né Que pode ser uma grande adição aqui pra ajudar a gente a se proteger nessas regiões aqui Caso alguns dos outros polos germânicos deixem atacar a gente também A gente não consegue fazer acordo comercial porque você perdeu a cidade aqui né, foi devastado pelos mundos provavelmente Aí eu tenho esse exército aqui que eu estou mudando algumas unidades dele pra deixar ele um pouco mais barato se possível Porque se não fica muito caro Se bem que a maior parte do mercenário aqui então não está tão ruim assim na verdade Acho que vou trocar só um desse aqui Comparando os estados aqui É, vou tirar um de vocês e vou recrutar um desses Eu queria pegar a cavalaria também mas ela é meio carinha né Os viking raiders aqui eu vou colocar nos exércitos que estão aqui embaixo Tanto que eu estou até construindo um negócio pra poder recrutar eles aqui Que você me lembra bem, é essa construção aqui Então eu tenho que esperar terminar de conseguir minhas coisas aí Fora isso eu vou ficar aqui construindo minhas cidades tentando aumentar minha renda Porque ela está altinha mas ainda não está bom E possivelmente os ângulos daqui a pouco vão declarar guerra em mim porque eles estão me odiando Então provavelmente vamos entrar em guerra com eles e com os axões ao mesmo tempo E isso não vai ser nem um pouco bonito pra falar a verdade Então vou passar o turno aqui E se eles declararem guerra compensa muito mais pra mim abandonar essas três cidades que eu peguei aqui agora E ir lá atacar as cidades deles Porque pelo menos lá eu não vou precisar converter Então O único problema como eu disse é se eles tiver um exército ali na britânia né Porque eles tem a cidade lá E eles vão poder acabar pegando alguma cidade minha né Se eu não conseguir defender Provavelmente eu vou matar essa facção dos Swabians aqui Porque facção de Horda andando na sua região nunca é coisa boa Porque ou eles vão começar a saquear ou daqui a pouco alguém vai convidar eles pra entrar em guerra com você Então é melhor matar antes que um dos dois aconteça Também poderia tentar fazer eles trabalhar pra mim na verdade né O que é um pouco mais difícil Já que a máquina quase nunca aceita te ajudar nas coisas E se aceita depois que você termina a guerra é que ela decide participar Até que nesse jogo aqui comparado a Warhammer a máquina tenta auxiliar mais Ainda falta dois turnos aqui pra converter a cidade Eu acho que vou até deixar vocês do lado de fora pra eu tentar Tentar matar a rebelião aí pra ganhar um pouco de ordem pública E também experiência né Vou saquear aqui de novo Dinheirinho grátis nunca demais Fica aqui Vou deixar vocês saqueando Provavelmente eles vão vir atacar com o exército que tá aqui embaixo que tá um exército cheio ali Mas vamos ver onde vai aparecer essa rebelião aí Tá agora eu ganhei saneamento em todas as regiões Vamos pegar esse aqui agora pra melhorar as armas de cerco Que eu quero pegar aquele bônus ali Swabians como tá a força de vocês Vai assistir outro exército aqui embaixo Se não eu já destrui agora se fosse só esse aqui 9.000, 10.000, 7.000 Complicado Gotinskans Seria bom aqui eu construir a igreja Quando essa religião continuar aumentando Só que eu tenho que guardar dinheiro pra converter as cidades ali embaixo né E dessa vez eu realmente vou tentar guardar Não vou gastar não Aqui pode gastar esse crescimento aqui porque não gasta dinheiro pelo menos O ruim é que não tem mais ninguém pra fazer acordo comigo né E eu tô de acordo com o comercial com as ações Se eles declararem gay em mim Senão vai ficar muito bonito né Acho que o que tá impedindo os ângulos de me atacar nesse momento É esse acordo comercial com as ações Só pode A rebelião aparentemente apareceu na cidade lá que eu saí pra saquear É bom que já tem um exército por perto Eu vou ver quem tá conhecendo essa província aqui Do Durocurturum Porque qualquer coisa eu já pego essa província aqui também Eu só não me engano é essas três aqui Ah não, na verdade é essas três aqui Durocurturum, Augusta e essa cidade que fica ali em cima Essa aqui é outra província Mas eu vou ter que brigar com a facção de Gal se eu quiser essa província aí Já tem alguém querendo carga aí pra tá dando treta? O árvore genealógico aqui já tá grande hein O meu herdeiro, ah eu tenho herdeiro Ficou nove aninhos O nosso rei ainda tá com quarenta eita aqui, ele tá novinho ainda Cadê a rebelião? Só eliminar eles aqui, experiência grátis né Poderia até voltar aqui pilhares de novo Mas por enquanto a ordem pública foi de boa Nossa, precisava tipo de quatrocentos só pra Continuar Começar a converter aqui Bom, a nossa religião vai começar a aumentar agora Mas ainda tá aumentando aqui o cristianismo ariano Provavelmente por causa desse sacerdote aqui Não sei qual que é a religião que tá em Gal Provavelmente a católica Normal Mas vou ter que esperar mais um turno pra começar a converter minha cidade ali, infelizmente Moral 36... 37... Ah não muda muito, vocês são mais baratos também né Vou ter que colocar vocês aqui Já que eu vou ter que passar o turno de qualquer jeito Mas eu preciso logo de uma região com a igreja level 2 pra eu poder botar meus sacerdotes pra trabalhar Aqui no momento tá meio difícil de gastar Mas se eu construir eu não vou ter dinheiro pra converter a cidade Passo o turno de novo Acesso militar... não Eu fico de veras triste de ter que ficar parado alguns turnos pra essa conversão de cidades aí Por ser tão cara Sim, faz sentido pro jogo né Afinal a cultura é diferente Mas eu não acho que tipo... Por exemplo Exemplo de Alexandria Que era uma cidade egípcia E depois de um tempo os romanos foram lá Os romanos? É, aí os romanos foram lá e Conquistaram a cidade né E eles não tipo mudaram totalmente o visual da cidade pra viver lá dentro Eles construíram coisas romanas sim, realmente Você consegue até ver isso bem naquele jogo do Assassin's Creed Origins Que tem lá na cidade de Alexandria E tem uma mistura das duas culturas Então eu acho que, sei lá Ao mesmo tempo faz sentido Eu acho que pra mim não faz, não sei Porque dá pra você construir tranquilamente né Mesmo que tenha alguma coisa Já estabelecida na região Tá, deixa eu convertendo isso aqui Que aí vai parar de vir essa penalidade de imigrantes aqui A diferença religiosa ainda vai demorar um pouquinho Eventos Que evento que tá tirando 5 da minha ordem pública, velho Quem subiu de level, campeão Estou levemente tentado a... Ih, tem doença em Aquazestai hein, tem que tomar cuidado É realmente, Augusta, Colônia e Durocorturum Esse tem um exército aqui de veras grandinho Meu vassal tá chegando aqui Pode ser aquele ataque lá Accept mana, seria muito bom inclusive Vou mandar ele fazer isso Por que que eu não fiz isso antes né Se ele conseguir pegar a cidade e converter Afinal a máquina não tem penalidade pra conversão Vai ser ótimo Ahn, inclusive eu acho que vou apelhar de novo Não quero que essa cidade evolua de jeito nenhum Será que tem outro exército aqui embaixo ainda? Não, então eu vou saquear aqui de novo Enquanto a gente converte a cidade aí Poder deixar esse caindo do lado de fora aqui E fazer uma emboscada talvez Pra ver se eu consigo atrair essa galera aqui Ou qualquer outro que esteja passando pelas regiões Bom, agora eu vou tentar juntar 7 mil Pra converter aqui Só que ao mesmo tempo eu vou aqui Poxa, nenhum desses dois deixa eu construir sacerdote Mas dá pra melhorar a igreja daqui Então, na verdade acho que dá pra melhorar daqui também né Não Ah não, esse aqui já dá pra construir os sacerdotes Agora sim velho Vamos colocar essa daqui Posso recrutar 3, então provavelmente vou recrutar esses 3 que estão aqui Escriba... é bom Tá, você não tem dinheiro, desculpa Perfeito, esse negócio de inspirar a população aqui vai ajudar muito a espalhar nossa religião aqui Rapidinho e assim a gente vai ganhar o dinheiro que a gente precisa Não tem nada que eu possa mandar cancelar a construção aí Não tem nada que eu possa mandar cancelar a construção aí Pior que eu acho que não Só se eu tivesse como pilhar essa cidade nesse turno pra ganhar esse dinheiro aí Bom, como eles vão conseguir com os sacerdotes manter essa ordem pública estável Na verdade eu vou esperar mais um turno ainda Mas esse inspirar a população ele dá ordem pública Então com os dois sacerdotes aqui parados Provavelmente eu não preciso do meu exército aqui Ainda mais que eu vou colocar um terceiro sacerdote depois né Lembrando que quanto mais rápido a gente espalhar essa religião aqui Mais barato fica a conversão Então com três sacerdotes vai extremamente rápido fazer isso É uma das unidades mais importantes pra você ter quando você está se expandindo em outras regiões É pode ser que meu vassalo também ataque a cidade das rebeliões ali O que também não seria ruim se ele conseguir se expandir sozinho Tá ótimo Já que não tem como entregar a cidade pra ele Ué Surgiu um exército de Septimane aqui Todo mundo vazio Vem pra cá você Você vem pra cá Vamos inspirar a população aí Você também pode inspirar a população E agora nossa religião vai decolar aqui Todos vão descer e a nossa vai decolar Eu mato esse cara aqui porque ele está nas nossas terras Não quero ninguém aqui andando livremente Ainda mais um inimigo Que vai saber onde que ele vai que você exerce né É bom evitar Tá Dá pra trocar essa galera de lance aqui Até dá Ah Por que vocês são tão caros velho? 300 de manutenção mano Eu vou precisar melhorar muito bem ainda pra pegar vocês Tá Deixa eu só trocar essa galera aqui Acho que vou pegar a galera de Stilingue Porque Eles podem não ter aqui um Um dano de projeto tão grande Que esse aqui é 90 Esse aqui é 50 Mas o alcance deles é maior E ter muito cara de lança não é muito bom O resto do dinheiro a gente gasta pra recrutar um sacerdote Pode colocar Você E agora vamos decolar velho Ataque aqui ao Kacestai 3.000 de pilhagem Tá ótimo Agora vem aqui Vamos apelar isso aqui de novo Esse aqui eu vou devastar eu acho Afinal quase não ta dando dinheiro agora então tchau Porque aqui a gente é ruim mesmo velho Ahn Coloca aqui aqui Ahn Não da Então coloca aqui Na verdade eu vou colocar os dois pontos aqui pra melhorar o saqueamento Já que eu preciso pra fazer meu objetivo de campanha né Agora só guardar o milagre da conversão aí Aqui Aqui eu também poderia melhorar essa aqui né Pra espalhar a religião Mas a nossa até que já tá crescendo bem aqui Graças a gente ter construído a igreja Então acho que eu vou focar em renda de novo Por um tempo Aqui as cidades são level 3 né Aqui dá pra melhorar Vou colocar esse aqui level 3 Que é uma das minhas cidades mais vulneráveis Aqui Seria bom melhorar esse aqui depois Quando eu tiver dinheiro no próximo turno Como é que tá os poços aqui Level 1 Melhor o poço pra ter mais irrigação aí Melhor a fertilidade Que assim aumenta a nossa renda Mas a renda tá decolando velho Vamos lá A meta é chegar em 200 mil por turno hein Bom, se você que é Sei lá, começou a acompanhar meu canal recentemente Não tá acostumado em ver eu jogar Total Atila Você já vai perceber que o ritmo do jogo é mais diferente do que do Warhammer né Porque no Warhammer normalmente você pode sair atropelando todo mundo Sem dó e misericórdia Não precisa pensar em muita coisa Você pode sair atacando tranquilamente Aqui é um ritmo mais lento Pelo mapa ser... Eu não diria maior Mas é um pouco mais complexo aqui As cidades O esquema que você deve pegar pra conquistar as cidades Então o ritmo é mais lento Então se você não estiver acostumado com isso É... Tem uma campanha inteira aí que eu acabei recentemente A campanha dos Alans né Você pode dar uma assistida lá Se não quiser esperar os episódios dos Jutes Mas é um jogo muito legal Inclusive hoje no dia da gravação foi anunciado o Total War Saga Troia Que eu com certeza vou jogar Que eu gosto da história de Troia Chamado para a batalha Se nós esmagarmos os inimigos... O porto dos nossos inimigos e o seu comércio É... Não, pera... Se nós quisermos esmagar os portos dos nossos inimigos e o seu comércio Deveríamos ter um novo Admiral, que é um capitão de frota Para liderar nossas frotas para a vitória É isso aqui meu amigo Eu não vou fazer outra frota nem ferrana Por que minha renda desceu? 3.600 É a pergunta que eu faço Daqui a pouco elas vão ficar aí ganhando o... Ganhando... Experiência Então por enquanto a gente pode ficar aqui de boas Você volta para cá rapidamente Recuperar um pouco o seu exército E aí eu vou começar a vir aqui para terminar de destruir eles Embora pareça uma rebelião aqui Mas eu estou quase certo que eles devem estar com o exército aqui perto da minha cidade Tanto que eu não deveria ter nem saído de perto dela, eu acho Porque eu estou achando que eles estão indo para cá Eu não tinha visto que eles sumiram daqui Pode ser que eles tenham morrido também, né? Ele não estava tão forte Esse aqui pode pôr nível 3 também A cidade de nível 3 é perfeita para defender Eu falei que ia juntar dinheiro, né? Mas... É importante ficar com essas duas cidades de nível 3 aqui Caso as ações me ataquem Na verdade caso os ângulos me ataquem, né? Porque eles que me odeiam As ações vão vir de tabelinha na guerra Amém Amém Ou o mesmo tempo Ou até... A cidade de nível 3... E agora você vai imaginar um grande Ah não, o exército deles aí. Mas o exército está machucado, eles brigaram com alguém. Os separatistas vão colonizar a região ali, aparentemente. Missão, nossos inimigos estão se beneficiando do comércio. Por que nós não deveríamos? Deixe nossos comerciantes... Envie nossos comerciantes longe para que nossos cofres possam ser preenchidos. Fazer um acordo comercial com os separatistas do Império Romano do Ocidente. Mas tem como, meu amigo? Eles têm porto? Eles me odeiam. Como é que eu vou fazer acordo com eles? Eles me adoram agora. Estão me adorando. Mas a guerra é iminente aqui entre nós. Então, para você aqui, coloca aqui, aqui. Aqui já subiu de level sacerdote. Coloca isso aqui e isso aqui. para beneficiar a parada de espalhar a religião. Como é que estamos aí já de... Vai subindo. Aqui é muita religião diferente para descer rápido, né? Mas com três sacerdotes eu confio que vai decolar total. Acho que vou mandar você aqui agora. Eu acho que seria interessante ter um vassalo romano para que a gente faça a frente aqui nas facções separatistas e afins que aparecem aqui do Império Romano. Afinal, a infanteria deles é muito boa até quando a facção é fraca. Então, acho que seria interessante deixar essa facção de Septimania de vassalo. Se eu fosse querer deixar esse vassalo, eu queria ir em um lugar que eles façam comércio. Então, tipo, em Burdigala mesmo. Então, eu vou começar a destruir todas as outras cidades deles até que eu consiga... Até que eu consiga transformá-los em vassalos ali naquela cidade. Bom, vamos ignorar esse aqui agora. Vem para cá. Se nosso vassalo quiser atacar a cidade aí... Gal, você tem vassalo? Ou aliado, quer dizer? Não. Perfeito. É o inimigo perfeito para a gente atacar. Ahn... Ocupa aí. Como é que está a ordem pública? Ixi, está de boaça. Já tem até um negócio espalhando aqui em religião. Só vou conseguir aqui uma fazenda. Para a gente... Não ficar passando fome. Eu vou até mandar um dos sacerdotes aqui para cima, para ajudar a espalhar também. Ahn... Vem para cá, minha filha. Já tem dois aí. Deixa um no outro lugar. Só não dá para fazer um negócio nesse turno. Mas no próximo a gente já deixa ela espalhando a palavra. Estou muito com medo dos ângulos declarando guerra a qualquer momento aqui, velho. Por isso que eu queria até destruir deles no começo da campanha. Mas eu nunca vi eles fazer uma aliança tão rápido. Por isso que eu estou te dar errado. Mas eu vou tentar, né? Transformar a Septimana em Vassalus. Se não der... paciência. Eu vou ter um Vassalo lá no meio. Se bem que não compensa muito fazer vassalos de outra cultura, então estou meio pé atrás de fazer isso, só quero destruir eles mesmo, eu acho. Senão eles vão ficar explorando religião aqui para as minhas províncias e a gente não quer uma palavra que não seja de Odin nessa campanha. Inclusive eles acabaram de perder a cidade ali que eu ia transformar em vassalos. Difamação... Você coloca aqui também um negócio para ajudar aqui, espalhar a ordem pública. Me pergunto se ele veio se esconder aqui em Narbo ou se ele está tentando ir para a minha cidade lá em cima. Vou tentar descobrir. Ok, ele está aqui em Narbo. Narbo, o que você tem aí para mim? Uma guarnição. Deveras peculiar. Pelo menos você não está indo para a minha cidade ali em cima, já está ótimo por esse quesito. Você tem alcance para atacar alguma cidade deles? Aparentemente não. Tecnologia, coloca aqui agora. Eu quero ganhar esse movimento de campanha aqui. Se eu tivesse 8%, por exemplo, eu teria alcançado aqui a colônia. Você não tem alcance nem para atacar aqui? Tem, Augusta. Só que você não tem uma catapulta para fazer isso. Em um turno, por exemplo. Vou vir para cá. Começo a espalhar a palavra aí. E aqui eu vou atacar a cidade de Narbo. Na verdade eu vou atacar Aqua Sestay, acho que devastar e aí eu ataco eles depois. Se bem que é melhor transformar eles em vassalos aqui em Alca Sestay do que em Narbo. Então vamos destruir Narbo primeiro. Vou lutar essa aqui. Vai ser uma batalha complicadinha, porque a Infantaria Romana vocês sabem que é fraca. Não, é forte. Não, é fraca mesmo. Estou brincando. Ok, o tempo está seco, perfeito para matar Romanos, como sempre. Eles têm uma frota que pode ser que ataque por trás aqui, né? Então acho que seria interessante a gente evitar um pouco a região marítima. Então que tal atacar por aqui? Só que atacando por aqui eu vou ser alvo de 3 torres quando eu chegar nessa região aqui. E a torre, bem sabemos que ela machuca bem, então acho que é melhor atacar por aqui mesmo com o risco da frota me acertar. Põe a pedra de fogo aqui. Os arqueiros, por favor, se espalhem de forma correta aqui. Tem uma pedra aqui, né? Já dizia o poema, tinha uma pedra no meu caminho. Se você está na escola ainda, provavelmente você estudou esse poema. Coloca isso daqui. Tinha várias pedras no meu caminho, na verdade. Caraca, mano. Cavalaria. Vou colocar vocês na lateralzinha também só para atacar fogo nas coisas. Afinal, vocês estão aqui para isso. Ficar longe das árvores, que o maior inimigo desse jogo são as árvores. Desculpa, Durto. É... Atira aqui. Vocês... Vem para cá atacar fogo nas coisas também. Vocês ajudam aqui. Inclusive os barcos já estão aqui perto. Eu não quero mandar todos porque não tem muita necessidade. Vamos começar com um grupo aqui desse e um grupo desse. E vocês de estilingue. Vem aqui. Tentar pegar o general deles já. Já que o general deles está aqui, a gente poderia ter que acertar. Ele está correndo já. Quem sabe a catapulta não erre a torre e acerte ele. Não consigo sonhar as vezes. Ah, botou fogo nas cerca ali está ótimo. Vai atrapalhar eles. Inclusive eles também tem uma catapulta. A torre já era. Tentar acertar o general deles agora. E vamos vir aqui pegar essa galera que está descendo aqui. Vai! 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 Vai, Cassia! Vai! Vai para o psíquio aqui na guerra. Vai! 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 Pega eles, pega eles, pega eles, pega eles Tem muito Pykeman ali para dar a volta O general dele está aqui, então se a gente acertar ele, perfeito Tenta acertar esse cara aqui Precisa estar aberta mais a formação né gente Muito fechada isso Pode ser acertar o barco ali também, mas você não tem alcance Espera aí, faz a formação aqui Traz outro grupo de Pykeman aqui, cadê vocês? Pykeman Atos, prontos! Nós, vamos matar eles todos Estão morrendo! Eles vêm melhor que não morrem Arruma o Pykeman aqui agora que vocês tem um grupo de apoio aí Está horrível essa formação aí, desculpa Agora vamos lá, avançando e atacando Vamos machucar aquela galera ali Por favor acerte Por favor acerte Você também pode vir aqui mirar nesse barco aqui de arqueiros Senão nós vamos ficar repondo a munição eternamente aqui Cavalaria vem para cá Vamos ver se eu consegui posicionar vocês na verdade Vamos começar a queimar as coisas aqui, porque a gente não teve muita chance Mas quem sabe flanquear a nossa linha diferente lá Esse general não morre velho, tem 8 vivos Ae, afundou o barco, muito bom Mirando o barco grande aqui agora Vocês miram nesse Vocês vêm para cá Correu aqui Correu aqui Correu mó galera aqui Agora a gente faz assim, a gente fecha aqui Se a gente conseguir passar na verdade né Para flanquear o outro lado ali Vem para cá Vem para cá que a gente vai flanquear aquela galera ali agora Vem aqui ajudar os Pykemen que Eu mosquei aqui e demorei para mandar eles atacar Ixi peraí que deu ruim aqui em Ele está preparado Formação, formação, formação Ih rapaz, deu ruim aqui também Sabia que tinha gente aqui velho Vem para cá, aqui, aqui Vem para cá, aqui, aqui Vem para cá, 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 aqui Vem para cá 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 Vou dar uma olhada aqui na batalha que eu quase não dei zoom, né, para se perdão. Não mate lá, não sei porquê, eu não consigo dar zoom, é muita loucura para mim. E olha que no outro tem monstros e o cara é uma 4. Olha quem vem lá atrás, de fininho, queimando tudo. Surpresa, motherfucker. Cara, esse vestido de vocês foi a maior vergonha da história dos vikings. Por que chegou 10 cavalos aqui quando eu tenho mais de 100? Não, 87. Ok, agora eu não comei, já correu a maioria deles aqui. Não sei como é que ainda não desistiram. Vou pegar a munição aí. Tá pegando fogo, bicho. Vocês vêm pegar essa galera aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Quem ganha? Os caras sem camisa ou os caras de armadura completa? Obviamente com os caras sem camisa, né gente? Vamo lá, pra cima deles. Agora que eles estão aqui ocupados, não deve ter ninguém aqui. A gente dá a volta pra flanquear eles. Embora eu acho que eles vão correr. Parei que os caras sem camisa ganhavam, velho. O cara que tá rolando uma x1 aqui, velho. Tá prela, mano. Então, onde vai isso? Caraca, mano. Olha. Eu tô curioso pra quem vai ganhar essa aqui agora. Calma aí, mano. Luta um século aqui, velho. Ae, caraca, mano. Nunca houve um combate tão intenso em toda essa história viking aqui, velho. Ae, caraca. Ok. Então eu vou devastar, porque eu não quero que eles... Continuem aqui vivendo, basicamente. E aí vai faltar só a Aqua Sestay. E aí eu vou voltar pra recuperar mais Airst, é claro. Mesmo porque vocês nem sabem cuidar de cidade. Tá espalhando doença aqui. Putz, 6.500 nem 6.400. Tá brincando, mano. Só pode estar de brinquedo com a minha pessoa. Aparentemente, como eu disse, eu alcanço ao gusto aqui, né? Só que eu queria uma catapulta pra atacar no mesmo turno. Pô, vocês são muito melhores que essa galera aqui, velho. Então acho que eu vou ser obrigado a declarar a guerra em Gal, hein? Vou ser muito obrigado, Gal. E como vocês não tem aliados... É melhor ainda pra mim. E eu disse que eu ia pegar a costa aqui, né? Então... Só cumprindo o que eu disse. Tá, a gente já alcança ao gusto aqui. Vamos ver se eles têm algum exército. Tem. É... Coloca aqui. Mais moral, lutar contra os romanos. Como é que tá a guarnição dessa cidade aí? Não tá muito grande, não. E seu exército também não tá muito forte. Vamos construir umas coisas de cerco aí. Ah, você tem lanceiro tier 2. Germânicos. Na verdade, você tem uma penca de coisa bizarra aqui. Tá, eu vou construir só uma dessas 2 de cerco aqui. Acho que já é mais do que suficiente pra gente. Seria muito bom pegar uma cavalaria também. Só pra... Dar uma auxiliada. E caso eles queiram estar em campo aberto. Porque eles estão cheios de projétil ali. Inclusive, acho que eu vou juntar vocês dois aqui. E pegar mais uma. Que no caso é a versão dessa galera aqui montada, né? Ahn... Tá, já parei de cobrar tributo aqui. Que é muito importante. Mas ainda assim, a ordem pública tá difícil. Mais por instabilidade. Aqui deve ter um pouco de instabilidade ainda também, né? Não, já acabou já. Beleza. É... Poderia trazer esse exército aqui pra me ajudar também. Mas eu acho que... Os ângulos só devem estar esperando eu fazer isso pra me atacar. Por isso que vai ter uma rebelião aqui, eu acho, se eu tirar o exército. Então deixa eu vir. Que a gente ganha experiência também com esse cara e vai ficar parado. Eu vou guardar o dinheiro pra que a gente possa converter a cidade aqui. De Durocorturum. Governador... Coloca... O que que Zil faz pra província que está governando? Teoricamente nada. É bom mesmo essa autoridade. Coloca aqui então, sei lá. Eu quero chegar aqui, né? Pra ganhar esse bônus ali que é muito bom. E ora, ora... Eu esqueci de apertar o timer de novo quando eu voltei da batalha. Tá se tornando muito frequente isso. Tá se tornando muito frequente isso. Boa, attractão. Aparentemente eu não quis me atacar, né? Então tem que me atacar, né? Tem que me atacar agora. Tem que pode me atacar com esse bônus. Tem que me atacar com esse bônus. E o Lungal aparentemente não quis me atacar. Então eu tenho que atacar agora, senão eu vou ficar tomando atrição aqui na neve, né? Bom, pode colocar aqui e aqui. E aqui vamos atacar a Aquacestai. Comprometido. Acho que enquanto eu me expando lá em cima, não tem problema nesse meu vassalo. Nossa, 3.500 de pilhares. Nossa, 4.800 se ocupasse. Nossa, que delícia. Mas acho que seria interessante ter vassalo aqui embaixo por enquanto, vai. Já que tá uma loucura a gente proteger todas as regiões, então por enquanto eu aceito, vai. Aí eu posso acabar recrutando aqui as unidades romanas deles também. Não é uma coisa assim que eu tava loucamente querendo fazer, mas... É interessante ter um vassalo. Aí dá pra converter aqui, muito bom. Vamos ter que lutar essa aqui, né? Só deixa eu trocar essa cavalaria aqui, então. Essa daqui, que é muito cara. Por uma unidade aqui de mercenário que lute. Que infantaria em cerca é muito mais importante que a cavalaria. Então vamos salvar aqui. E bora lá. Ok, névoa não gostaria, obrigado. Aí, tempo seco. Não, deixa eu ver um lugar bom pra atacar aqui. Mas sempre bom atacar nessas regiões que tem a toa isolada, né? Mas se eu atacar... Tipo, analisando o alcance aqui. Cadê? Essa toa tem o alcance até aqui. Essa tem até aqui. Essa também tem até aqui. Então se eu atacar aqui, eu vou ter três toas me atacando. Se eu atacar aqui, eu vou ter quatro toas me atacando. Então entre quatro e três, né? É melhor quatro. Brincadeira, é melhor três. Então eu vou tentar pegar essa região da direita aqui. E a gente sai empurrando pra cá até as outras toas aqui também depois. É que o portão também é muito importante você pegar, né? Mas como eu não tenho catapulto pra derrubar essas toas rápido. Fica meio complicado pra mim. Mas é tranquilo. É quem tá com as torres. A gente vai subir, tipo, bem do lado da torre, já que é pra chegar destruindo elas se a gente começar a ganhar o combate. Não vou mandar os pikemen primeiro, porque eles não vão conseguir manter a formação dentro da torre pra já descer batendo bem, né? Então a gente tem que começar a ganhar lá pra poder mandar os pikemen. Mas o general espera aqui atrás, por favor. A valaria é aqui. Então pikemen, vocês aguardem a chance de vocês de brilhar. Vocês também, porque vocês têm um excelente poder de captura. Então vocês conseguem derrubar as toas bem rápido. E acho que é isso. Na medida do possível a gente vai usando aqui nossos shilling, né? Pra acertar a galera aqui dentro. Bora. Sobe aqui, sobe aqui, faz a formação espalhada e vem pra cá. Na verdade mais aqui. Bom, a gente tá com as torres médias, então é mais difícil deles derrubarem. Chega um ponto que as torres estão bem fortes, né? Então se você não tiver torres fortes, você sai perdendo. Vamos acelerar um pouco aqui até a galera chegar lá. Por enquanto eu deixo até eles espalhados aqui, porque eles vão ficar tomando muito tiro das torres. E a maior parte que tá ali também são esses shillings, então é perfeito pra gente derrubar eles. Deve até acelerar mais, porque tá demorando muito essas torres aí, hein? Deixa eu mandar aqui uns dois grupos de apoio atrás. Pra ajudar aqui. Já manda essa formação aqui, porque eles tem mais chance de bloquear o projétil, então é muito útil. É, o tanto de flecha caindo. Se a gente não bloquear o projétil, estamos mortos. Se fosse o Northammer, eles nem conseguiriam machucar a unidade, né? Mas o certo é isso aqui, tem que ter alguém empurrando a torre, né? Não é um fantasma que empurra ela. Estão chegando, rapazes, estamos chegando. Você não conseguiu matar a minha torre, nem minhas unidades, então estamos chegando. Tá, agora vamos colocar esses arqueiros aqui. Pra ver se eles conseguem acertar por cima da muralha, talvez. A galera que tá ali. Chegamos, chegamos daquele jeito. Agora já pode chegar aqui loucamente, que os projétil não vão incomodar mais a gente. Os pikemen estão se ajeitando ali também. E vocês aqui também. Manter a formação aqui vai ser meio difícil. Vamos tentar pegar os arqueiros primeiro. Minha torre tá começando a pegar fogo aqui. Eu não queria que vocês utilizassem o mesmo ator, se fosse possível, gente. Isso, usa o outro. Vocês atirem aí, a gente vai pegando munição já de novo. Agora a gente vai subir um grupo de pikemen aqui. Vocês também já podem subir aqui, eu acho. Na verdade, espera um pouquinho. Tem muita encantaria desse lado aqui ainda. Isso aqui é um pouquinho, mas tá firme e forte aqui ainda. Isso aqui é um pouquinho, mas tá firme e forte aqui ainda. Tá, agora vamos subir lá os pikemen. É, a torre começou a pegar fogo, guys. Ou sobe ou sai fora. Não, não usa essa torre, pelo amor. Usa outra, velho. Hum, uma torre pegando fogo e a outra não. Vou usar a que tá pegando fogo. Então vocês também podem ir pra cá agora. Vocês estão com a formação, eu acho que não estão, eu acho que não estão, não. Aqui ainda não subiu todo mundo também, né? Não tem como vocês montarem a formação. Eu espero todo mundo subir aqui, não tem pressa. Paciência é uma virtude, meus amigos. O arqueiro está escondendo super, eu acho que eles estão com Kuai. Nós vamos angustiar eles. O que é que eu fiz? Melhor, vamos o que você está com uma torre. Se você deixa com uma torre aqui. Nós vamos matar tudo. Vamos matar uma torre. Estamos com uma torre. Vamos ter uma torre. General, vamos nos aproximar aqui Vai precisar estar na frente dos mercenários Você vem aqui pegar esses arqueiros aqui, já que está parado Coloca uns dois grupos virados para cá Esses dois aqui Vocês estão mais tomando flecha que atacando aqui Para quando vocês chegarem perto Estão sendo um alvo muito bom de flecha para eles Vocês conseguiram montar a formação então Vamos ver se vocês conseguem ir para lá Vamos socorrer uma galera deles, o general deles está lá no meio escondido Eu vou alcançar aqui os Sagittarius Eu devia ter deixado para subir os arqueiros depois Eu rechonei a toa de uma forma que não estava subindo quase ninguém Você sai fora aqui, está muito machucado Para que a batalha está virando a nossa favor, meu querido Aqui são os Vikings Eita, alguém tomou aqui Só que eles estão usando meus Pykemen da maneira correta Para quem sabe agora já deu tempo de subir todo mundo Vamos tentar montar a formação de novo Vamos tentar montar a formação de novo Vácil ready! E Ika! Vácil! Vácil ready! E Ika! Vácil! Vácil! Vácil ready! E Ika! Vácil ready! E Ika! Vácil! Vácil ready! Vácil ready! Vácil ready! Vácil para íntegro! Vácil para os torres! Vácil para ir! Vácil para dar! Prontos! Vamos lá! Arthus Logo! Nós destruímos a torre inimiga! O jogo está travando horrores. Bom gente, só para atualizar vocês aí, porque por algum motivo o BS Studio parou de gravar meu vídeo no meio da parada e eu fui ver depois e só estava meu cursor mexendo para lá e para cá e ainda não estava aparecendo nada. Então, depois que a gente fez o circo aqui de Alcacestai, eu tenho que assumir eles em vassalos, porque acho que seria interessante ter alguém para defender essa parte aqui de baixo do nosso império, caso alguém decida atacar aqui pela Espanha e tal, e talvez ele consiga expandir bem por aqui também, já que tem muita cidade romana. Também a gente atacou aqui as regiões aqui do... na verdade acho que o último circo que eu fiz foi o de Gal aqui, de Augusta. Acho que foi, eu nem sei mais onde parou de gravar gente, desculpa. Realmente não tem como saber, o que não é o negócio de ler vídeo aparece para mim aqui embaixo quando está gravando ou não. No BS não aparece, mas enfim. Então a gente pegou aqui essa província inteira né, já deixei um monte de construção convertendo aqui, que a gente ganhou uma grana de missão aí. Na verdade eu nem sei que missão que a gente fez para ganhar esse dinheiro, mas acho que acredito que teve sido uma de capítulo. Não sei, acho que sei lá, eu ganhei um monte de dinheiro de alguma missão aí. Então a gente pegou a cidade aqui de Gal, a província toda, vim aqui e saquei a cidade deles. Eu estou resumindo tudo o que eu fiz nos últimos turnos tá, porque não apareceu infelizmente. Não vai adiantar colocar só o áudio, porque não tem graça né. Então a gente atacou aqui a região do Gal, saquei eles, tentaram pedir paz, pagando bem, mas como ele só tem eu de inimigo nessa região, eu não quero deixar esse cara em paz, porque senão eles vão crescer de novo e querer me atacar. E eles tem força para isso, afinal são uma facção de Romanos. Tem que tomar cuidado ainda, afinal minha renda não está alta para ter um exército que possa bater de frente tranquilamente com os Romanos ainda. Eu consigo ganhar, mas não de maneira tranquila. Aqui eu vi que tem essa rebelião né, essa proximidade com rebelião. Eu não tentei atacar eles ainda, porque eles tem um exército cheio aqui. A guarnição não cheguei a ver, está machucada, mas o exército também deve estar machucado, a rebelião normalmente não recupera rápido. E eu talvez ataquei eles na próxima parte, mas então peço desculpas mais uma vez, porque por algum motivo o BS Studio decidiu me enganar e prometo que tentarei fazer e não se repetir, não tem como prometer, porque depende do programa mais do que eu. Então gente, peço perdão mais uma vez, só para deixar bem claro. Na próxima parte a gente vai continuar aqui nossos avanços, nos expandindo pela costa aqui da Europa, que é um lugar fácil para a gente acessar por barco, então facilita bastante para o nosso império. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e deixa eu ver qual deus que eu não usei ainda para abençoar vocês. E que TIR abençoe todos vocês. E aí